O governo está equipando os conselhos tutelares com veículos e computadores. O objetivo é fortalecer ações de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 79 veículos já foram entregues em 11 estados neste período de pandemia. Das 87 mil violações dos direitos humanos registradas em 2019, 55% foram contra crianças e adolescentes. E para fortalecer as ações de promoção e defesa dos direitos, especialmente durante esse período de isolamento social, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está equipando os conselhos tutelares. Estamos dando condições e dignidade para os nossos conselheiros trabalharem de uma maneira adequada na proteção, na defesa e na promoção dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Além de carros, os conselhos tutelares também recebem computadores, impressoras, geladeiras, bebedouros, TVs, ar-condicionado portátil e cadeirinhas para automóvel. E a ministra Damaris Alves lembra que em outra frente, dentro do Pacto pela Infância, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para tornar mais duras as penas contra crimes de pedofilia. Para agravar a pena do pedófilo, do abusador, quando ele for um líder religioso, quando ele for uma pessoa de inteira confiança na criança, como um médico, um professor, um treinador de futebol, um treinador de esporte, a gente agravar a pena dessa pessoa quando ele abusa da confiança da criança para explorar a sexualidade. Obrigado. 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 Obrigado.